Quatro palavras nomeiam o atual presidente do STF, José Antônio Dias Toffoli, mas sua carreira se define em duas, PT e Lula. Apesar de singular, seu histórico é extenso. Depois de sua passagem pela CUT por dois anos, 93 e 94, ele entra para trabalhar para o PT em 95 e lá fica até 2006, passando pela assessoria da liderança do PT na Câmara, por três campanhas do Lula, pela chefia de gabinete da Marta Suplicy, por uma subchefia de gabinete do José Dirceu. Finalmente, em 2007, ele vai para a AGU, nomeado pelo Lula, e depois, pelo mesmo Lula, seu amigo, vai para o STF. Mas espera lá, só você que está dizendo isso? Não. Dá uma olhada nisso aqui. Você é da República. José Antônio Dias Toffoli é natural de Marília, São Paulo. Nasceu no dia 15 de novembro de 1967. Aos 19 anos, optou pelo direito. Formou-se em 1990 pela Universidade de São Paulo e escolheu como especialidade o direito eleitoral. Durante 10 anos, permaneceu no magistério. De 1995 a 2000, foi assessor parlamentar do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e advogado do PT nas três campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. José Antônio Toffoli também exerceu a função de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, de 2003 a 2005. Há dois anos, José Antônio Dias Toffoli recebeu do presidente Lula o convite para ser advogado-geral da União, o mais elevado cargo de assessoramento jurídico do Poder Executivo. José Antônio Dias Toffoli é o oitavo indicado do presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo. Ele ocupa a vaga do ministro Menezes Direito. O advogado-geral não deve encontrar dificuldades para ter seu nome referendado ao... Eu sou Diogo Forjás, mas como você pode observar, não sou eu que estou contando essa história. Esse vídeo é basicamente um compilado de pesquisas que eu fiz na internet, que qualquer um de vocês pode fazer. É só pesquisar no Google, no YouTube, e vocês vão encontrar muito mais material do que eu coloquei aqui. Mas você deve estar pensando, será que acabou? Não, não acabou. Em 93, Dias Toffoli era assessor jurídico da CUT. O vídeo que vocês vão ver agora é do jornalista Carlos Chagas pela extinta Rede Manchete. Ele mesmo vai narrar para vocês o que a CUT e deputados do PT fizeram à Rede Manchete naquele ano. Dá uma olhada. Como vocês viram, é a baderna. A Rede Manchete passou por uma grave crise nos últimos meses, com atraso de salário. Mas agora, com a volta do grupo Bloch, tudo está sendo solucionado. Pois esta madrugada, às cinco e meia da manhã, elementos estranhos, sindicalistas da CUT e parlamentares do PT, invadiram os transmissores da Rede Manchete em São Paulo, no Sumaré. Invadiram e botaram companheiros nossos que estavam trabalhando para correr. Começaram a transmitir uma programação pirata, onde até entrevistas de parlamentares foram transmitidas. Os invasores chegaram a ler uma nota, que eles atribuíram ao Comando Vermelho, dizendo que a Rede Manchete ia ser explodida, incendiada, e até seus diretores iam ser assassinados. Aqui para nós, a gente duvida de que essa nota fosse do Comando Vermelho, porque ela tem nada mais, nada menos, do que oito erros de português em cinco linhas. E o Comando Vermelho, ao que parece, é alfabetizado. Na verdade, o que pretendem esses grupos da CUT e do PT é inviabilizar a Rede Manchete. É tentar apossar-se da Rede Manchete, como tentaram há três meses atrás, para formar uma pseudo-rede do trabalhador. Que, na verdade, nada mais seria do que um auxílio para a campanha eleitoral do ano que vem. É claro, eles não vão conseguir. A Rede Manchete começa a crescer em audiência. Começa a ocupar de novo o lugar que sempre ocupou, como líder no jornalismo nacional. Agora, imaginem o que seria um governo da CUT, se a atuação da CUT é essa, pela Baderna. Eles deviam, pelo menos, cuidar-se um pouco mais e ler um pouco mais de história, porque grupos fascistas não vingam. Aí estão Hitler e Mussolini, que foram derrotados. Você confia nesse homem para presidir a maior corte do Brasil? Você acredita mesmo que os senadores aprovaram ele para o Supremo pelo seu saber jurídico? O saber jurídico que não conseguiu lhe garantir uma vaga para juiz foi reprovado no concurso duas vezes? O saber jurídico que ele não aprofundou, já que não fez doutorado, mestrado? Ou será que foi a sua ligação com o Lula e com o PT, aquele que nomeou ele a GU e depois para o STF? E com essa ligação toda, sendo esse o currículo que garantiu a ele uma cadeira na maior corte do Brasil, será que o voto dele sobre a prisão em segunda instância não foi pessoal? Ele diz que foi abstrato. Embora a gente saiba que a decisão dele, no Supremo, foi fundamental para soltar o Lula. É. Ele teve também um codinome no Odebrecht, né? O amigo do amigo. Essa foi a primeira. Dias Toffek. Vou falar também sobre os outros ministros. Eu recomendo a você que pesquise na internet. Tem muito mais material por aí do que eu pude compilar aqui para vocês. Tudo que vocês viram, as fontes, estão todas na internet. Estão no YouTube. Algumas eu deixei o nome aparecer aí. Revista Época e tal. E qualquer cidadão pode e deve pesquisar sobre isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.